Tô gravando em baixa definição pra poder mandar pela internet E eu vou mandar pelo 3G Mas olha só o que eu ganhei ontem Do Leonardo Cavalcanti O CDzão dele É um CD com as músicas dele Daí eu fui abrir hoje Eu peguei e falei, deixa eu dar uma escutada Nas músicas dele aqui Olha só que legal o CD dele Você abre, tchan, daí cadê o CD? Você fala, nossa, que que é isso? Olha só que legal, gente Vamos abrindo aqui, ó, tô no banco do carro Olha só que legal O CD tá ali e junto Vem um pôster do Leonardo Cavalcanti Mulherada que gosta dele As fãs, as tietes, olha só Um pôster bonitão Do Leonardo Cavalcanti Do outro lado tem várias fotos dele E eu achei muito legal, muito original Leonardo, parabéns Porque ficou um trabalho legal, quem é fã A meninada que gosta, o que pegar Já, ó, já de cara Já leva um pôster Do artista, né Olha só E o CDzinho aqui Com as músicas dele Eu tô colocando pra escutar As músicas agora E vou curtindo Vou conhecendo um pouco mais Do trabalho do Leonardo Que não deu pra escutar tudo Não é tudo que eu consegui pegar Pra internet de ver, de conhecer E vou ver o trabalho dele Gente, quem quiser conhecer mais Ó, tá aqui o site, ó Leonardo Cavalcanti Se eu não me engano Tem várias músicas lá pra download São as músicas desse CD Se você quer Esse, um CD Um banner desse daqui Pra colocar no teu quarto Alguma coisa Entre em contato Ou tenta direto com ele Ou se não Com a Alessandra no Facebook Alessandra Ribeiro Procura nos meus contatos Que ela é uma das Das tietes É aquela que fez a tatuagem Do Lua Santana E que também Diz que vai fazer Tatuagem do Leonardo Cavalcanti Eu quero ver tatuar isso daqui No braço dela Tá Gente, a entrevista dele Em breve Vocês vão conferir No programa Zemaro Eu gravei com ele ontem Foi ele O Gerro Adriano Eu volto a falar Várias pessoas Gente, super legal Os dois Tanto o Gerro Adriano Quanto o Leonardo Cavalcanti Dois super talentosos E você vai conferir Em breve No programa Zemaro www.zmaro.com.br Você vai conferir Essa entrevista E se você entrar lá agora Tem muita coisa legal Pra você conferir Dá aí Daiane Que tá no programa Dessa semana Mas semana que vem Vai ter Wanderlei Cardoso Vida de Caminhoneiro Tem várias coisas legais Entra lá e fique por dentro